Muita gente me pergunta o que é ter sangue laranja. É um pouco difícil de explicar. Eu acho que sangue laranja é um tipo de poder, é uma capacidade que o aluno do Pandora tem. O Pandora não é um cursinho que se preocupa exclusivamente em colocar um aluno na universidade a qualquer custo. Um aluno que vai estudar tanto, vai se matar, entre aspas, tanto, que ele vai entrar numa faculdade como a USP e não vai ter saúde para continuar lá. A gente quer que o nosso aluno tenha essa capacidade de entrar na faculdade com saúde. Mas como que a gente faz isso dentro do cursinho? Com equilíbrio. A gente quer que o nosso aluno seja equilibrado. O sangue laranja é esse equilíbrio. O sangue laranja é você cuidar do seu corpo, almoçando direito, jantando direito, tomando café para assistir aula, para que o seu corpo tenha energia. Ele é fazer uma academia, alguns dias por semana sim, é dormir bem, é você ter uma atividade que te dá prazer também, além de estudar. Estudar é o momento mais importante, mas não pode ser o único. A partir do momento que ele se torna o único, pronto. Aí o estresse vai acontecer, o cansaço, a falta de confiança. Por isso o aluno Pandora, que tem o sangue laranja, ele tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade de se aprovar da hora que ele quiser. A aprovação é uma consequência, não é o final de tudo. É uma consequência. É só uma passagem para uma outra fase da vida que ele vai carregar essa capacidade, que vai carregar esse poder de gestão do seu próprio tempo e que com certeza vai fazer uma pessoa feliz. Não só um aluno feliz porque passou na faculdade. Uma pessoa feliz. Não só um aluno preto